Um sal, aqui de Maringá, apaixonado um pelo outro, encontrou também uma paixão em comum. Eles trocaram a casa espaçosa por um motorhome. Aí você pode até pensar que eles vivem no aperto. Nada disso. O mundo se tornou o quintal da casa deles. Eles já viajaram pelo Brasil, já conheceram 17 estados e fizeram muitos amigos. Uma cozinha simples com tudo o que precisa, mesinha aconchegante para duas pessoas, uma cama bem confortável e um banheiro caprichado. Aliás, capricho não falta nessa casa. Sim, por mais que a casa tenha volto, há mais de dois anos esse motorhome é o lar do Nivaldo e da Marta. Nós moramos fora do Brasil e a gente viu que fora é comum esse tipo de coisa, em férias o pessoal passear. E nós voltamos para cá com esse pensamento. Passamos uns sete anos pensando nisso até que decidimos, resolvendo, vamos partir para essa, vamos. Na via da cozinha estão fixadas lendanças de alguns lugares visitados. Já foram mais de 17 estados brasileiros. A gente já conheceu os estados todos do Nordeste, do Norte e Nordeste. Conhecemos Minas e cada lugar maravilhoso lá de Minas, enfim, Litoral de São Paulo. Mas o lugar que mais chamou a nossa atenção, né amor, para você também, né? Foi Tocantins. Tocantins, Japão, exclusivamente de Jalapão. Até agora foram 50 mil quilômetros rodados. Os destinos são sempre registrados. Os momentos divertidos e de descobertas que muitos, e até perrengues que são poucos, porém acontecem. Como esse dia, o veículo no buraco e precisou de ajuda para sair. Mas nada as esse casal desistir de conhecer lugares diferentes e principalmente fazer amizades. A coisa mais bonita que a gente conheceu na estrada foi gente. Conhecer a cultura, conhecer pessoas novas, amigos novos e tal. É muito, muito bom. Durante sete anos, esse casal desistir de Tureiro morou nesta casa aqui, ó. 320 metros quadrados, um quintal grandão. Mas também morou em uma chácara, maior ainda. Mas os dois simplesmente trocaram tudo isso para ficarem aqui, ó. Em pequenos, sete metros quadrados. Mas muito se engana quem pensa que eles trocaram o muito pelo pouco. O próximo plano provavelmente vai ser uma turnê pela Europa. Resumindo, o quintal desses dois aqui é o mundo inteiro. É indo cada vez mais longe que esses dois estão mais próximos um do outro. A cada temporada de aventuras, o homem de 65 anos e a mulher de 53 vão ficando mais jovens, vivendo no sonho que se tornou Red. Vem a vida andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. E são muitos amigos, viu? Andando por esses sertões, junto, lado a lado. Ele e ela levando o amor. E o amor pela aventura. Parabéns, legal.